O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Depilação a laser? É seguro? Claro. A Espaço Laser tem a tecnologia mais eficaz. E os profissionais de mais de quadrados. Mais dói? Bem menos que cedo. E é mais rápido. E aí eu vou... Você não vai ter que gastar com esse jogo. Gostou? Acesse e experimente três seções grátis. Espaço Laser. O mundo evoluiu. A depilação também. Aí evoluiu tudo de amor. Existe uma nova potência no dia. E aí eu vou falar com o Paulo que é isso que eu tenho. O Paulo fala que é doido e você fala que não. Não falo não. Mas ele fala alguma coisa assim. Bota, falo não. Eu acho que são os municípios. São 20 mil. Eu acho que é isso que eu tenho. O que é isso que eu tenho? Eu acho que é isso que eu tenho. Eu acho que é isso que eu tenho. Eu acho que é isso que eu tenho.